O Banda de Banda presenta Ele traz uma pegala E uma capa encarnada Ele é seu capa preta Ele é o eixo da sete cruzilhada Ele é seu capa preta Ele é o eixo da sete cruzilhada Na porteira da Calunga Eu vi um homem de preso Na porteira da Calunga Eu vi um homem de preso Ele traz uma pegala E uma capa encarnada Ele traz uma pegala E uma capa encarnada Ele é seu capa preta Ele é o eixo da sete cruzilhada Ele é seu capa preta Ele é o eixo da sete cruzilhada Fui na casa do feiticeiro Na casa do feiticeiro Foi pra fazer mandigaria Pra pegar o saco foi E fazer judiaria Foi jogar ele na água quente Na água quente e joga na fria Foi arranca o couro do bicho E arranca o couro do bicho Pra fazer mandigaria Foi jogar ele na água quente Pra pegar o de logo na fria E arranca o couro do bicho Pra fazer mandigaria E fosse legal Não vouiar E achado ам Não vouiar Arranca o couro do bicho A fazer mandigaria Foi o veneno, foi o veneno Foi o veneno, foi o veneno Mas há quanto tempo, mano, não andamos juntos 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 Pois não havia cemitério pra encerrar tanto defunto Não havia cemitério pra encerrar tanto defunto Eu passei no cemitério, era quase meio-dia Três mundos levantaram, outros três deram bom dia Três mundos levantaram, outros três deram bom dia Era festa de moto e eu não sabia Proud es clearly, obra de maria Olha fez credo, obra de maria Olha com o est further, obra de maria Mas há quanto tempo, mano, não andamos juntos Mas há quanto tempo, mano, não andamos juntos Não havia cemitério pra engerrar tanto de fundo Eu passei no cemitério, era quase meio-dia Três deputos levantaram, outros três deram bom dia Três deputos levantaram, outros três deram bom dia Eu mandei chamar o vigário, pra rezar de fundaria Eu mandei chamar o vilário, pra rezar de fundaria Quanto mais ele rezava, mais defunto aparecia Quanto mais ele rezava, mais defunto aparecia Quanto mais ele rezava, mais defunto aparecia Era festa de morto e eu não sabia Cruzeiro, Ave Maria Era festa de morto e eu não sabia Cruzeiro, Ave Maria Cruzeiro, Ave Maria Cruzeiro, Ave Maria Na entrada do cemitério tem um homem no portão Na entrada do cemitério tem um homem no portão Na entrada do cemitério tem um homem no portão Olha lá que ele é o Exu, levantando cadeira do chão Ele é o Exu Caveira, ele não é de brincadeira Ele mandou avisar E o card é de madeira E ele mandou avisar E o card é de madeira Mas segura o couro que o bicho pegou E o card já chegou Mas segura o couro que o bicho pegou E o card já chegou Mas segura o couro que o bicho pegou E o card já chegou Mas segura o couro que o bicho pegou E segura o couro que o bicho pegou E o card já chegou Na entrada do cemitério tem um homem no portão Na entrada do cemitério tem um homem no portão Olha lá, que ele é o Exu, levantando cadeira do chão Olha lá, que ele é o Exu, levantando cadeira do chão Assim ó, ele é o Exu Caveira, ele não é de brincadeira Ele mandou avisar, que o caja é de madeira Ele mandou avisar, quebra tudo Que o caja é de madeira, segura o couro que o bicho pegou Que o caja é de madeira, segura o couro que o bicho pegou Que o caja é de madeira, segura o couro que o bicho pegou Que o caja é de madeira, segura o couro que o bicho pegou Que o caja é de madeira, segura o couro que o bicho pegou Que o caja é de madeira, segura o couro que o bicho pegou E agora eu quero ver o povo da terra de ganga Agora eu quero ver o povo da terra de ganga Agora eu quero ver o povo da terra de ganga O povo da terra de canga Eu adorei as almas e as almas me atenderam Eu adorei as almas e as almas me atenderam Eu adorei as almas e as almas me atenderam Eu adorei as almas e as almas me atenderam Eu adorei as almas e as almas me atenderam Eu adorei as almas e as almas me atenderam Eu adorei as almas me atenderam Eu adorei as almas e as almas me atenderam Eu adorei as almas e as almas me atenderam Eu adorei as almas e as almas me atenderam É mais quem é que mora lá, é só pra beira da cor Família de hoje, lá no Exu Exu a Minaré, Exu a Minaré, Exu a Minaré Lá no Exu, Mãe de Barra, Exu a Banada Exu a Minaré, Exu a Minaré, Exu a Minaré Lá no Exu, Mãe de Barra, Exu a Banada Lá no Exu, Mãe de Barra, Exu a Banada Lá no Exu, Mãe de Barra, Exu a Banada E aí o maçã para épademi E aí o maçã até vai fazer isso E aí o maçã para épademi E aí o maçã até vai pegar E aí o maçã até vai pegar Eu vou te cantar 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 Ela é Maria Ela é Maria Eu vou te cantar